Quatro passos para a cura. Pense numa palavra forte que você vai ouvir agora. Uma mensagem que vai impactar a sua vida. Jesus diz, vou curá-lo. Isso eu estou dizendo. É Jesus que diz. Ele diz isso a um oficial romano que estava com o empregado sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus disse pra ele, vou curá-lo. Mas hoje, essa palavra é para ti. Hoje, essa palavra é para você. Você gostaria de ouvir isso? Eu te pergunto. Você gostaria de ouvir isso? Vou curá-lo? Você gostaria de ouvir? Então diga. Se você está precisando de cura hoje, escreva nos comentários e diga Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E se talvez seja para alguém, assim como o oficial romano queria para o seu empregado, será alguém querido seu, peça. Cura. Escreva o nome dessa pessoa. Cura, Senhor. Cura, Geraldo. Cura, Andréia. Ricardo, Fernanda, Maria. Cura, Senhor. Você vai pedir agora. Coloca isso. Escreva nos comentários. E essa é a última palavra de força e coragem da série Livrai-nos do Mal. Essa série que tem impactado centenas e milhares de vidas. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida também. Hoje, nós vamos pedir a libertação da enfermidade. Livrai-nos da enfermidade. Mas nós vamos aprender concretamente quatro passos para receber a sua cura. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Antes, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e clica nessa mensagem todas. Faz isso agora. Não deixa para depois. Mas eu tenho certeza que essa mensagem vai te abençoar muito. Dá o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos juntos? Quatro passos para a cura. Mateus capítulo 8, versículo 5. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando. Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz em uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E diga, meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouvi isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Então Jesus disse ao oficial, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos aprender aqui, quatro passos muito simples, mas muito importantes, para recebermos uma cura. Mas pode ser também uma graça, uma bênção, que você precisa, necessita. Veja o versículo 5. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele. O primeiro passo para receber a cura é a aproximação. Sim, aproximação. Na verdade, esse é o começo de qualquer relação, não é? Uma amizade, começa com uma aproximação, um namoro e depois até um casamento. A primeira coisa é a aproximação. O primeiro passo para receber uma graça, uma cura, é a aproximação. Ou seja, intimidade. Quanto mais você se aproxima, mais íntimo você vai ficando. E a intimidade faz a relação crescer em amor e confiança. Quanto mais você se aproxima, mais íntimo você fica. Esse é o segredo para muita transformação em nossa vida. A intimidade com Deus. Muitos de nós, eu te digo isso, seja íntimo de Deus. Porque a intimidade faz crescer amor e faz crescer a confiança. Seja íntimo de Deus. Ele quer. Deus quer te fazer feliz. Sabia disso? Você sabia que Deus quer te fazer feliz? Se não sabia, saiba. Se você já sabia, é bom saber de novo. Deus quer te fazer feliz. Mas você precisa se aproximar. Deus nunca vai fazer contra a sua vontade. Deus não vai fazer nada contra a sua vontade. Ele te deu uma coisa chamada liberdade. Então, Deus quer te fazer feliz. Mas para isso você precisa se aproximar. Só na intimidade você acessa a fonte da água viva. Somente nela. A única maneira de acessar a fonte é com a intimidade. E essa intimidade, essa fonte é o que vai transbordar para as outras sete áreas da sua vida. Sua vida espiritual, profissional, financeira, emocional, afetiva, física, familiar. Todas as áreas da sua vida. Elas são atingidas a partir desse mergulho de intimidade. E aí perceba. Se o primeiro passo é a aproximação, a intimidade. Qual o segundo passo? Está aqui no versículo 6. Suplicando, olha aqui, o versículo 5. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele. Ponto 1. Suplicando, passo 2. Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Perceba a clareza na súplica. Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa. Ou seja, ele disse como ele estava, aonde ele estava e ainda o que ele estava sentindo. Terrivelmente com uma paralisia. É algo bem óbvio, não é? Parece que a gente sabe assim, se você precisa de algo, de alguém. Se você precisa de algo, de alguém. Você precisa de falar com clareza com essa pessoa. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim, para muitos não é tão óbvio, porque por causa de traumas, por causa de marcas da nossa história, do nosso passado, alguns têm bloqueio para falar o que sentem e pedir o que precisa. Tem muita gente, alguém aqui tem, você coloca nos comentários, você tem alguma dificuldade dessa de falar o que você sente, de pedir o que você precisa. Tem muitas pessoas que têm esse bloqueio. E Jesus nos lembra, que é muito importante a súplica. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, Mateus 7, 7, Jesus diz, pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Ele está mostrando o quê? Porque alguns podem dizer assim, mas Deus já sabe. Deus sabe o que eu estou precisando. Deus sabe tudo, na verdade. Deus sabe tudo. Mas não é a questão de Deus saber. É de você pedir. Nós estamos exatamente trilhando passos. O primeiro passo é se aproximar, ter intimidade. Mas o segundo passo é fazer a súplica. Pedir, clamar. Perceba, em todos os milagres que você viu, lembra do zéguo de Jericó? Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus ainda, mesmo com tudo isso, Jesus ainda fez aquela questão de perguntar, o que você quer? Ele disse, eu quero ver, Senhor. Não era óbvio? Todo mundo sabia que ele queria enxergar. Mas Jesus dizia assim, eu quero que você faça o pedido. Lembra do pedir e recebereis? Então ele mostra para nós a importância do nosso pedido. A importância da nossa súplica. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, esse passo da súplica é muito importante. Não entra nessa de, Deus está sabendo, está sabendo. Não, pedi e recebereis. Terceiro passo, versículo 7. Jesus respondeu. Ele se aproximou, ele suplicou, e aí vem o terceiro passo. Jesus respondeu, vou curá-lo. Vou curá-lo. E você dizer, que alegria. Não, o oficial diz assim, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Qual é o terceiro passo? Fé comprovada. O terceiro passo é isso. Ter uma fé comprovada. Jesus se propõe a ir na casa dele, curá-lo. Jesus se propõe a ir na casa do servo. Eu vou. Jesus está dizendo, olha, vou, ou seja, vou lá curá-lo. Jesus se propõe. Mas o oficial diz, só uma palavra, dize uma só palavra e o meu servo ficará curado. Ou seja, não precisa, não precisa que o senhor vá lá em casa. Eu creio tanto que a tua palavra, só uma palavra tua, é capaz de curar o meu servo. Isso é que é uma fé comprovada. Perceba que muitas vezes nós temos uma atitude bem contrária. Nós temos uma atitude bem diferente desse oficial. Qual é a nossa atitude? Não, ei, parece uma atitude que não acredita. É uma fé tão assim desacreditada, não é? Ei, reza aqui de novo. Quantas pessoas. Eu já fiz encontros, isso é impressionante. Nós passamos encontros de duas horas de oração, de bênção e proclamação. Quando eu terminava, eu descia e ia falar com a pessoa, a pessoa disse, ei, reza aqui de novo. E no fundo do coração fica até a pergunta, por que aquelas duas horas rezando não valeu? Ou você não tomou o posto, você não acreditou? Reza de novo. Vocês perceberam que a gente tem muito dessas coisas? Reza aqui de novo. Ei, mas será mesmo que a graça vai acontecer? Será que mesmo Deus vai fazer isso? Ah, eu acho que tem que... Não, eu acho que tem que fazer mais isso. Eu acho que tem que... E isso daqui é muito forte pra você entender, porque... Olha a diferença. Não tem que mais que... Basta uma só palavra. Repito. Diz em uma só palavra. E o meu empregado ficará curado. Meu irmão, isso aqui é uma fé comprovada. E aí vem o quarto passo. E o quarto passo tá dentro dessa passagem. Olha aí, ó. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Ah, meu irmão. Muitas vezes... Nem disse qual era o passo, né? Humildade. Humildade. Esse é o quarto passo. O primeiro passo que eu disse pra você, você que tá aqui rezando comigo, é o quê? Aproximação, intimidade. Segundo passo, súplica. Terceiro passo, fé comprovada. Quarto passo, humildade. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Muitas vezes, nós rezamos assim, com orgulho. Infelizmente, até com arrogância. Cobrando de Deus. Como se ele tivesse uma obrigação imensa de fazer. Quantas vezes nós rezamos desse jeito? Eu já vi muitas vezes, Senhor, eu que sou da igreja. Eu que sou da igreja. Sou uma pessoa tão religiosa. Não, Senhor. Eu que só faço bem, Senhor. O Senhor vai fazer essa graça pra mim. Eu que sou dizimista. Ah, não. Eu que sou do movimento X. Eu que sou consagrado. Ah, Senhor. O Senhor tem que fazer isso. Olha a diferença. Deus, o Senhor faz tal... O Senhor precisa fazer isso. Entenda? Olha a diferença da forma de rezar. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas dizem uma só palavra e meu servo ficará curado. Olha a diferença. Deus não tem que... É com humildade que se reza. Aprendamos com esse oficial. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Qual é o resultado disso? Versículo 10. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Em verdade, vos digo. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Meus irmãos, esses quatro passos causaram admiração em Jesus. Tão simples, né? Esses quatro passos, mas causaram admiração em Jesus. E o seguinte. E para que nós não tivéssemos dúvida. Atenção no que eu vou dizer agora. Para que nós não tivéssemos dúvida. Se era verdade. Ou se era da boca para fora. Porque alguém pode dizer assim. A gente tem muita gente dissimulada, né? Hoje. Então, não só hoje. Sempre teve na época de Jesus também. Então, a gente pode dizer assim. Será que esse homem não estava fazendo um cenário? Será que não era só da boca para fora? E Jesus deixa claro para a gente. Se ficou dúvida na sua cabeça que era um cenário. Que era só da boca para fora. Jesus deixou claro para nós. Jesus diz assim. Ele disse. Pois é. Pois eu vou comprovar. Eu vou provar a sua fé. Versículo 13. Então, Jesus disse ao oficial. Vai. Pode ir para casa. E seja feito conforme a tua fé. Eita, Deus poderoso. Aí. Acabou de provar a fé dele. E a fé dele foi o quê? Comprovada. Provada. E comprovada. E naquela mesma hora. O empregado ficou curado. Se fosse só cenário. Se fosse só aparência. Não teria a cura. Vocês entenderam? Esses quatro passos. Por isso que ele tinha a humildade. Esses quatro passos. São essenciais. Para que você possa alcançar uma cura. Outra bênção. Jesus mudou. Escute bem. Jesus mudou a fala completamente. Certamente. Jesus tinha dito. Vou curá-lo. Na hora que ele pediu. Para. Que seja feito conforme a tua fé. Olha que mudança. De vou curá-lo. Para que seja feito conforme a tua fé. E a graça aconteceu. Na mesma hora ficou curado. Se você deseja uma cura. E vou rezar agora. Pedindo uma cura. Para você ou para os seus. Se você deseja uma cura. Ou outra graça. Utilize agora. Agora. Agora nessa oração. Você vai utilizar esses quatro passos. Que este homem utilizou. E faça essa experiência. É uma experiência linda. E poderosa. Da ação de Deus em nossas vidas. Está disposto a fazer agora? Vou fazer uma oração de cura. Você está lembrado dos quatro passos? Aproximação. Se aproxima agora. Intimidade com Deus pela oração. Você vai fazer a súplica. E vamos manifestar a nossa fé. E com humildade. Vamos pedir. Antes. Deixe o seu like agora. Por favor. Sei que não dê o like. É importante. Porque o like fortalece esse vídeo. Quem não está inscrito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E clica aqui nessa mensagem. Todas. Porque não foi coincidência que você chegou aqui. Foi a providência. E assim você pode receber. As nossas palavras de força e coragem. E vamos rezar juntos. Senhor nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Eu quero te pedir por este teu filho. Esta tua filha. Que está agora aqui rezando. Clamando esta cura. Por ele. Ou por alguém da família. Alguém que é querido. Amado. Esse amigo. Essa amiga. Que está enfermo. Talvez hospitalizado. Internado. Num leite de UTI. Nós queremos clamar agora Senhor. E nós queremos nos aproximar. Sim. Para mergulhar nessa intimidade. E nós queremos te suplicar. Você que está aqui agora. Faça a sua súplica. Esse é o segundo passo. Faça a sua súplica. Apresente. A cura. Sua ou da pessoa que você está rezando. E você vai dizer. Senhor eu creio firmemente. Fé agora comprovada. Senhor eu creio firmemente. Quarto passo. Humildade. E humildemente eu te peço. Se for da tua vontade. Se for da tua vontade. Para o bem e a salvação desta alma. Que o Senhor nos conceda esta graça. Te pedimos Senhor com toda humildade. Na certeza de que tu podes tudo. Porque para Deus. Nada é impossível. Cura. Liberta. Sara. Restaura. E purifica. E derrama sobre nós. Sobre a nossa família. Uma bênção muito especial desse dia. De cura. E de restauração. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora. Eu tenho certeza que muitas pessoas. Serão abençoadas com esse vídeo. Compartilhe agora com 30 contatos. Compartilhe agora com 30 pessoas. Abençoe vidas. Faça isso. Eles vão te agradecer depois. E meio dia eu estarei de volta aqui. Para rezarmos juntos. O poderosíssimo texto. De São Miguel Arcanjo. Contra os males. Que Deus te abençoe. Te guarde nesse dia. Força. E coragem. Para rezarmos. Para rezarmos.